Ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju morre em acidente de carro. Aromutucá Notícias O artista Cláudio Francisco de Espíndola, de 50 anos, ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju, morreu em um acidente na terça-feira, dia 5, na BR-232, em Pesqueira, no Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava sozinha no carro e teria perdido o controle da direção. As informações são do site G1. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo capotou várias vezes e parou após bater em uma cerca de arames de uma área rural. Durante o acidente, o vidro da frente estourou e ele foi arremessado. A polícia deve investigar como o artista perdeu o controle da direção. O corpo do artista foi levado para o IML de Caruaru, em Pernambuco. O sepultamento será na cidade de Sainharó. O Noda de Caju nasceu em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, em 1990. A banda foi um dos maiores sucessos em Pernambuco e no Brasil entre 1997 e 1999. Depois deste tempo, começou a passar por mudanças constantes entre os vocalistas. Na tarde desta quarta-feira, a banda Noda de Caju lamentou a morte do ex-integrante do grupo e desejou forças aos familiares do cantor de forró. A família Noda de Caju recebeu com muita tristeza e profunda dor o falecimento de nosso ex-companheiro de palco, Cláudio Espíndola. Sempre lembraremos da sua voz e dos lindos momentos que vivemos. Claudinho, fique ao lado do senhor e desejamos força para todos os amigos, fãs e familiares neste momento tão difícil. Comunicamos o falecimento de Cláudio Francisco de Espíndola, ex-vocalista da banda Noda de Caju. Música 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 Música